Música Jairson Gomes, seja bem vindo e bom dia Bom dia Gonçalves, bom dia ouvinte da Cultura FM Estamos aqui mais uma vez para convidar toda a sociedade de moirense, todas as famílias Para o nosso Arraial, que vai acontecer no próximo sábado, dia 2 de junho No Clube ABD, a partir das 21 horas Pontualmente nós começaremos, mais uma vez uma festa bonita para a família Uma festa barata, quem já participou sabe o nível das nossas festas Uma festa boa, animada e que não precisa de grandes custos para fazer Não é nada fabuloso, uma festa popular, ingresso aos preços de 10 reais E com boas atrações Com boas atrações nós temos a Andresa Vieira, mais uma vez conseguimos contato com ela Lá de Caruaru, um forte em pé de serra muito bom Depois dela nós continuaremos com Raimundo Forró E teremos uma vez Comidas típicas Não haverá venda de mesas Nós não vendemos mesas Tem que chegar, pode ser porção da sua vida Tem mais de lá de 120, 150 mesas para a pessoa sentar Senta onde a pessoa quiser, com a família, com os amigos, com os grupos pastorais, com o movimento Onde bem entender E brinca da noite toda E nesse mesmo tempo estamos fazendo aqui uma ação entre amigos Que é um sorteio que vai ser pela Loteria Federal De uma TV LED de 32 polegadas ao preço de 2 reais com 2 milhares Para 2 reais concorre com 2 números Então qual é a função principal disso? Depois o padrão de Maís fala também Que é engalhar fundos Que todo mundo sabe o ritmo que a nossa paróquia, a Nossa Senhora do Carmo tem crescido Tudo isso aí requer custos, requer dinheiro, investimentos E a gente está tentando aqui fazer um fundo para Quando a gente regularizar o terreno da Sagrada Família Que já está em andamento A gente pode ter um padre para construir a nossa capela, a nossa comunidade, Gonçalo Padre Osmar, bom dia, suas bênçãos Bom dia, Gonçalo E a gente tem uma ideia aqui O povo do Linoeiro do padre como um padre empreendedor Padre trabalhador São capelas e paróquias que estão crescendo na cidade e zona rural A todo momento é mais uma sendo construída Como é que estão as coisas, padre? A saudação, a gente agradece a Deus pelas suas bênçãos E tudo isso está andando, digamos, a passos, né? Caminhar a gente faz Justamente é para participar do povo Um povo muito generoso, presente O Tijô é tudo suado Tudo assim na luta Tudo na união e na colaboração de todos Ali no loteamento de Sinhazinha Me parece que aquilo era uma igreja, uma capela, né? Inclusive uma edificação muito bonita Certo Então nós estamos aí também fazendo agora a rampa Porque ele está numa situação de declive E nós vamos logo mais também Gradear a própria igreja Já estamos providenciando isso Vai ficar uma igreja muito bonita Perpetuo socorro Nós começamos também Colocamos a alicerce Ilha dos Leões Que estiveram aqui também Então um movimento também De um festival de prêmios Que foi cancelado Por conta da crise Mas na iminência de acontecer nos próximos dias Então tudo isso é em vista da evangelização Também esse evento é um momento familiar Festivo Esse espírito de família A própria Sagrada Família Proporcionando esse momento de convivência Que tem também esse objetivo da ajuda Da sustentabilidade E também da estrutura física da paróquia A construção da creche Como é que anda, padre? Está andando O irmão Maico está acompanhando E estamos agora colocando Essa primeira etapa Que é o muro e os alicerces da creche Então está prosseguindo Aí atrás do Instituto também A gente começou uma outra obra Que é um braço direito do Instituto Que é a concentração de toda a caridade Ajuda aos pobres Também com atendimentos vários agora Para as mães Das crianças nossas do Instituto Da pastoral da criança E se todo o trabalho assim Caritativo, concentrado Num lugar com atendimento E com visitação também Às famílias necessitadas É como se fosse uma construtora E a obra da paróquia? Olá, Gonçalves Lá na Coab Nós estamos prosseguindo Com o centro catequético O centro pastoral Está um pedreiro somente Com os passos que a gente pode Então estamos avançando Está ficando bonito Mas é um caminho longo Então como a paróquia Vai completar agora três anos A ideia também é ajudar A todas as comunidades Então isso nós temos Assim Com o O diesel Com os eventos O pouco que temos Dá uma ajuda A todas as comunidades Porque todos se sintam animados E depois quando Nós iremos fazer Próximos anos A Igreja Matriz Aí sim A gente concentra Todas as forças Só para a construção Da Igreja Matriz Mas por enquanto A gente está dando Essa força Essa ajuda Passinho por passinho Fijolo por fijolo E na colaboração De todos Para que todas as comunidades Façam passos também Da estrutura física Que temos muita necessidade É interessante Que as comunidades Se mobilizem Por exemplo agora A Sagrada Família Se mobiliza Desse evento É importante Se preparando Para começar A edificação Todas elas Todas elas O Santo Antônio Está com uma Ação entre amigos Nós estamos preparando A arrematação da Coab Já tem o bingo Preparado lá Para setembro Então também Essas ações Que ajudam também Com a participação Direta Dos nossos Conselhos Das comunidades Essa Essa dimensão Mesmo De termos Alguns fundos Para dar continuidade A essas ações Amanhã Padre dia de Corpus Christi Que está sendo preparado Por sinal Eu vim aqui 80 Eu botei 81 Mas já recebi aqui Com mais um 82 tapetes Vai tomar conta Da Coab Amanhã Então salve Para nós Da Igreja Católica Eucaristia É o centro Da nossa fé Tudo deve partir Da Eucaristia Ser oferecido A Jesus Eucarístico Então é uma festa De adoração É uma festa Também de agradecimento De reconhecimento Público Da grandeza De Jesus Cristo E Jesus Cristo Eucarístico E os tapetes Então também Deve ser uma manifestação Pública De reconhecimento Da grandeza Do Senhor Então todos os tapetes Tem uma ligação A Eucaristia Os eventos A realidade social O serviço De igreja Os grupos Pastorais Tem Cada tapete Também tem Um foco E tem o foco Ligado à Eucaristia Então são Me parece 82 tapetes Estamos lá Desde ontem Hoje Mostrará Para a estruturação A pintura Enfim Colocar assim E preparar o ambiente Para a colhida Das 17 comunidades Nossos grupos Pastorais Para o momento 1530 A Santa Missa E logo após A procissão Do Santinho Sacramento Para os tapetes Que é esse momento Justamente como disse Central De reconhecimento Da grandeza Do Senhor Em nossa vida E da grandeza Da Eucaristia Como ligação E bênção A todo o serviço De evangelização A junção Das noites marianas Fechando Com o Corpus Christi Nós então Na conclusão Da bênção final Também Estaremos concluindo O mês mariano Lá também Com a Coração De Nossa Senhora E a consagração De toda a paróquia Todas as nossas famílias A Mãe do Céu Bom, Padre Fiquei à vontade Para mais algum recado Alguma informação Nós temos Agora a próxima semana O Trido E o festejo Do Sagrado Coração De Jesus Logo após Nós temos também Atrás do Ceru Em junho Santo Antônio Nós temos também No início de julho São João Paulo II Lá nos prédios E a grande festa Na Senhora do Carmo Que já tem E esse ano Vai ser também Como o Arraial De estado daqui Nós estamos tentando Envolver toda a paróquia Então é um momento Assim De envolvimento De toda a paróquia Então nós temos Várias atividades E que nós Assim queremos fazer Justamente com Com fé Com participação E justamente Na centralidade Assim do amor De todos Uma comunhão De todos Para o bem Da evangelização Padre Tem informação De Padre Gilson? Padre Gilson está bem E agora Ele é pároco A partir desse ano Lá no Amapá Uma paróquia nova Um trabalho novo Mais ou menos Com a nossa paróquia Que é o céu do Carmo Que ele assumiu Está bem de saúde Alguma vez Assim força mais Ficou um pouquinho O roubo Por causa do seu acidente Mas está muito bem De saúde Alegre Um grande batalhador Também Um grande amigo de Deus Que está evangelizando Lá no Amapá Ficamos felizes Com boas notícias Do Padre Gilson E aí